Uma grande oportunidade, que eu agradeço à organização, mas uma grande oportunidade de exprimir publicamente a minha gratidão a Álvaro Siza por uma longa vida, que merece efetivamente uma comemoração, mas uma longa vida que nos trouxe beleza, que nos trouxe qualidade de vida a todos nós, que podemos partilhar e que podemos partilhar as obras por si imaginadas, preparadas, acompanhadas e que depois nos trazem tanta beleza à nossa vida, à nossa ambiente, ao sítio onde nós vivemos. E também um grande obrigado e um grande reconhecimento pela projeção de Portugal e pela projeção da arquitetura portuguesa, não só a nível europeu, mas sobretudo a nível mundial. Tenho tido a oportunidade, sobretudo nas funções que quiser-se atualmente, de entrar em contato com tantos arquitetos de todo o mundo e em qualquer sítio onde eu apareço, é evidente que Portugal é Álvaro Siza para todos quantos são capazes de reconhecer, de facto, a qualidade de um trabalho, de uma longa vida e, portanto, também por isso o meu agradecimento. Não lhe vou desejar mais outra vida, um prolongamento da vida igual àquele que teve até agora, porque era capaz de não ser sincero ou realista, mas desejo que, de facto, por muitos mais anos, esteja ativo, atento, exigente e a trazer-nos mais e mais coisas belas, porque precisamos delas neste mundo complicado em que estamos a viver. Muito obrigada, Álvaro Siza Vieira. Muito obrigada.